A princípio, o SEB foi criado para congregar os esforços de vários departamentos de engenharia biomédica em um lugar só, aqui dentro da própria Unicamp. Ele começou com uma pequena equipe, só tinha um engenheiro, alguns professores e três técnicos em eletrônica. Hoje, a gente tem mais de 60, 70 funcionários. Então, é um centro grande e que expandiu o gerenciamento de tecnologia em saúde para o país. Ele se baseia, principalmente, em três pilares. É o apoio à área de saúde, aqui dentro da Unicamp no país, pesquisa e desenvolvimento e a formação de recursos humanos. Duas pesquisas que foram financiadas pelo Ministério da Saúde. A primeira, de cunho tecnológico, que é basicamente a Rede Brasileira de Técnicas de Ultrassom. Foi um esforço do SEB, em âmbito nacional, para desenvolver uma plataforma de ensino e pesquisa, além do aparelho de ultrassom. A outra é o Laboratório Nacional do Estudo de Cálcio Celular. O centro, em si, ele é multidisciplinar. A gente tem uma estrita relação, por ser da FEC, com a própria FEC e com a FCM. Então, essa área multidisciplinar, ela é muito interessante, porque a gente utiliza técnicas de engenharia no estudo de fenômenos biológicos. FEC FEC Legenda por Sônia Ruberti